É impossível, gente. Ai, cara, eu sabia, cara, que se essa foto caísse na rede, caísse na boca do povo e ia acabar a tua candidatura. Para tudo, gente, para tudo. Eu posso explicar. Essa foto aí foi uma respiração boca a boca que eu tive que fazer na Irani, uma amiga minha, entendeu? Lá no piscinão de Ramos, ela tava se afogando, cara. Olha, ô, Ferdinando, se for comigo, você faz o favor de deixar eu morrer, tá? Tá, agora o seguinte, assim, é que essa foto, você não tá numa piscina, você tá numa festa. Numa festa? Festa no piscinão de Ramos, gente. Ô, Ferdinando, como é que você vai provar que você não estava com ela? Você quer prova, meu amor? Quero. A prova sou eu. Quer prova maior que isso, gata? Eu sou bicha pra caceta, gata. Inclusive, você acha que eu ia botar minha boca na boca de outra mulher se não fosse pra salvar a vida dela? Eu sou bicha pra caceta, gata, 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 gata Tchau, tchau.